E aí fresco Ele tem para tirar onda para jogar esse chapéu em cima ele cantando aqui é chapéu doido jogando no chapéu um pouco ele já enchei ele mesmo cantando no bigode de carro aqui vai cantando para buscar o meu japa aqui para ficar o filho cantador chame chu caboclin rei de filho o nome desse aqui é toma aquilo me da cá arranca papo bora Zé chama caboclin não gosto de fazer muita propaganda mas isso é diferenciado meu parceria isso é borracha está cantando no bigode da gente muito debaixo da água tudo alô oi daqui a pouco eu venho aqui no setor oi 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 ferramenta boa E aí